Ele de frente, não de lado. Não, tem que ir aqui. Eu não tô fazendo. Vocês querem sair no vídeo? É, eu não vi. Peraí, quem você quer fazer como? Você tira a foto. Não, mas tá filmando. Não, mas tira a foto, sai do vídeo. Ah, tá bom. Dá um tchau, então. Tchau. Tchau, gente.